Fala, galera! Aqui é o professor Matheus Jucá, de matemática, e a gente vai agora resolver uma questão bem interessante envolvendo logaritmos. Me acompanhem aqui na leitura do enunciado. A hidrágia macrofila é uma planta com flor azul ou cor-de-rosa, dependendo do pH do solo no qual está plantada. Em solo ácido, ou seja, com pH menor do que 7, a flor é azul, enquanto que em solo alcalino, ou seja, com pH maior do que 7, a flor é rosa. Considere que a hidrágia cor-de-rosa, mais valorizada comercialmente em uma determinada região, seja aquela produzida em solo com pH inferior a 8. Sabe-se que pH é menos log de X na base 10, em que X é a concentração de íon hidrogênio H+. Para produzir a hidrágia cor-de-rosa de maior valor comercial, deve-se preparar o solo de modo que X assuma. Então vejamos aqui, ele quer a hidrágia cor-de-rosa de maior valor comercial. Vamos analisar aqui qual é a condição para que ela tenha o maior valor comercial. A condição para que ela tenha o maior valor comercial é que o pH seja inferior a 8, né? Então a gente tem que ter pH menor do que 8, que é pH menos logaritmo de X na base 10, menor do que 8. Aí o que é que eu posso fazer aqui? Aqui eu vou multiplicar tudo por menos 1, aí quando eu multiplicar tudo por menos 1 vai ficar logaritmo de X na base 10 maior do que menos 8. Quando a gente multiplica por um negativo, a gente inverte o sinal da desigualdade. Isso aqui é o mesmo que dizer que X tem que ser maior do que 10 a menos 8, pela definição de logaritmo. Então X tem que ser maior do que 10 a menos 8, também porque nós temos aqui uma função logarítmica crescente, né? Base 10 ela é maior do que 1. Só que essa não é a única condição. O que mais tem que acontecer? Ela tem que ser cor-de-rosa. Tem que analisar essa condição também. Então ela tem que ser de maior valor, mas ela tem que ser cor-de-rosa. E qual é a condição para que ela seja cor-de-rosa? A condição para que ela seja cor-de-rosa é justamente que o solo seja alcalino, ou seja, o pH seja maior do que 7. pH maior do que 7 significa menos log de X na base 10 maior do que 7, o que é log de X na base 10 menor do que menos 7. O mesmo procedimento que a gente fez antes. O que significa que o X tem que ser menor do que 10 a menos 7. Então você vai ter o X menor do que 10 a menos 7 e X maior do que 10 a menos 8. Ou seja, ele está entre 10 a menos 8 e 10 a menos 7. Valores entre 10 a menos 8 e 10 a menos 7, maiores que 10 a menos 8 e menores que 10 a menos 7, é o que a gente encontra na alternativa E. Então letra E é a resposta correta da questão e a gente volta a se encontrar no próximo vídeo. Até lá.